A entrega de 122 casas cumpriu a penúltima etapa de distribuição de moradias do residencial Jacinta Andrade. Agora, restam 96 unidades habitacionais a serem repassadas no conjunto, que soma 4 mil residências. A direção da Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH, alerta para fiscalização de ocupações indevidas às casas cedidas por programas públicos de habitação. Nós estamos intensificando cada vez mais. Nessa etapa de hoje, nós iremos daqui a 15 dias fiscalizar quem realmente de fato entrou ou não entrou ocupando a sua casa. Caso contrário, ADH entra com o processo de reintegração de posse, esse imóvel retorna para ADH e ADH contemplar quem de fato precisa. Porque quem se utiliza dessas práticas de ceder, vender, alugar, abandonar, é porque ela não precisa de moradia. O sorriso no rosto mostra a satisfação de quem passa a ter um cantinho próprio para morar. Dona Maria do Carmo esperou 5 anos para realizar esse sonho de ser contemplada. É para toda a vida, né? É uma casa minha. Que eu não tinha, agora eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Obrigado.